A Prefeitura de Nova Lima confirmou ontem que uma paciente do bairro Boa Vista, em acompanhamento, está com febre amarela. Além disso, foi registrado hoje um novo caso suspeito no bairro Cruzeiro. Ao todo, o município soma 7 óbitos por febre amarela, 2 mortes suspeitas, 12 casos confirmados e 11 sob investigação.